E aí galera, beleza? Chamei uma 150 na seta aqui, vamos ver o que dá, hein? Uma 150 carburada Já tô com o carburador de estrada Vamos ver se o cara vai acelerar O cara tá aqui atrás, velho O cara tá no meu vácuo, mano O cara tá no meu vácuo, minhado Vamos O cara vai Olha o cara tá no meu vácuo, vem aqui, vem Do meu lado Caralho, mano, tava coro, Leozinho Ó, a motinha dos caras na B, hein, viado Lada a lado, hein A motinha não tá acertada ainda Vai com o carburador no alto Olha ela aí, ó Anda bem, mano Ó, tá passando, Leozinho Vamos baixar então Ó Ó Olha a motinha dos caras na B, hein É isso aí, galera Pega com 150 Vamos tirar a mão Senão a gente não filma ele, hein O caminhãozão tá na bota Vamos aqui, vamos Vamos, garoto Vamos, garoto É isso aí Vamos largar então Então vamos pra frente Deixa o cara Vem no vácuo, meninão Vem no vácuo Olha o cara do meu lado Ó Vem no vácuo Vem no vácuo Vem no vácuo Vem no vácuo Vamos lá Vamos dar um pouquinho Vem no vácuo Vem no vácuo Vem no vácuo E a moto tá amarrada, velho Nossa, tá louco A carinha tá do meu lado É, quase eu tomo cor, hein É bom pra testar a moto Primeiro peguinha já Acabei de mexer Acostaram? Não, não gostaram Não tá regulada Eu acabei de mexer, não tá regulada Eu só vou do lado, Areiopolis Você vai pra lá? Eu também? Ah, eu vou em Areiopolis Areiopolis Ah, o cara é de Jaú Conhece lençóis Falou que tá cansado Acabou de chegar do trampo Mas valeu, pega, né, mano? O cara é gente boa O ventinho também não tá colaborando, não É isso aí, galera Rachinha filmada aí Rachou? Que eu ganhei, né? Mano, foi pau a pau, velho A moto do cara tá original Mas foi pau a pau, velho Minha moto não tá acertada, ó Tô de punho do lado Baixadinha, ó Não vai, ó Tem que acertar ainda Só montei pra vir Pra vir embora Aí Da outra vez que eu for O cara vai acertar Regular Então é isso, galera Peguinha pra vocês Titãzinha carburada Valeu, valeu Até o próximo vídeo Falou!